E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Roberto, cobrando falta, fez o segundo do Vasco, 2x0 no Nova Cidade. Bobeada geral na área do Nova Cidade, hein? Bebeto foi derrubado, mas a jogada continuou e Everaldo acabou fazendo contra. Agora Vasco 3x0. Bismarck recebeu o lançamento de Luiz Carlos Vink, meteu a cabeça e fez mais um Vasco 4, Nova Cidade 0. Bebeto mandou um chute forte, a bola bateu no travessão. Na volta, Masinho aproveitou e definiu o placar. Vasco 5, Nova Cidade 0. Tem bom sério aí, hein? Neste lance, era Bismarck. Faz 1x0 para a equipe do Vasco da Gama. Depois de receber essa bola rolando no capricho para bater de pé direito, o goleiro cai para o lado esquerdo. E ele coloca a bola no canto direito, fazendo 1x0 para o Vasco contra o Nova Cidade. Olha a falta do Roberto Dinamite, que categoria, hein? Uma bomba no ângulo indefensável. Vai marcando aí, placar de 2x0 para o Vasco da Gama. Vamos ver o terceiro. Gol de Luiz Cláudio. Luiz Cláudio contra. Se ele quis tirar a jogada, acabou fazendo um gol bonito. Ia tomar um chapéu. Recou para o goleiro, o goleiro estava adiantado. 3x0 no placar, vai conferindo. Outro gol de Bismarck. Jogador que passou rápido pelo time do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Mas deixou saudade. Grande artilheiro está aí fazendo 4x0 no placar, vai conferindo para não esquecer. E só para registro, o lançamento é do Luiz Carlos. Luiz Carlos Vink, da direita para a cabeça de Bismarck. 4x0. A bola na trave do Bebeto. E no rebote, Mazin faz um belo gol. Fecha a contagem de Vasco da Gama 5, Nova Cidade 0. 1990. Aliás, nesses anos, muitos gols lindos surgiram no arquivo e estão guardados para você aqui na Band. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto